Olha as miniaturas do Monster Jam da Sunny Brinquedos! É uma mais bonita do que a outra. Tem o Carnage Assada e o Wasabi Warrior que abrem a porta lateral. Eles têm escala 1-64 e eu amei esse de unicórnio. Destaque pro Octoner e o Zombie que acompanham um carrinho pra você passar o caminhão por cima, igual o Monster Jam da vida real. E o Son Uva Digger que vem com um latão pra você fazer manobras. Eles são todos detalhados, muito lindos e possuem uma suspensão bem divertida de brincar. Esses brinquedos você encontra no site da Sunny Brinquedos.